Música Porta 10 Agosto está aqui com os policiais da Força Tática, sexta DP mais uma vez a polícia militar solicitada pelo sexto distrito policial Música Música Capitão, foi encontrado agora alguma arma? Uma arma de fogo, uma arma de fogo Olha aqui ó, o revólver 38, aqui o policial Joatã realmente a boca é verídico mesmo, que está funcionando, mostra pra gente aí Uma arma de fogo, calibre 38, em perfeito funcionamento, municiado, com munição especial Munição especial A gente está vendo aqui dinheiro, que pode ser o produto do traço de droga aqui, o dinheiro mostra pra gente aí policial Pois é, a gente já está, já fez a apreensão da droga e dessa quantidade de dinheiro trocado que configura o traço Escondeu dentro do guarda-vó dele Bora Os policiais aí, ele aqui Deita Deita Aqui no local Deita, 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 deita Aqui ele aqui no local Deita rapaz Vai querer a droga Bota a mão pra trás Munição encontrada aqui ó E cápsula de pistola aí ó Encontrada a munição Cadê a droga? Aqui ó, está debaixo do fudal Maconha Maconha Maconha, o que ele falou ó O tablete Crack, crack Crack Munição de pistola Está preso o braço direito aqui, o jefe Braço direito do Tel O Tigrão já não se encontra na cidade de Teresina E essas gangue estão sendo monitoradas aqui O braço direito do Tel Está sendo preso agora com arma de fogo A arma é só pra me defender mesmo Eles iam atirar no seu portão? Já, iam atirar aí Tentaram lhe matar? Só tentativamente E aí você ficou com medo E aí essa arma Você comprou por quanto? Você pagou por quanto? Você comprou essa arma onde? Diga aí você que comprou Agora eles estão vendo você preso Aí agora vão soltar foguete Então tá aí Ele fica calado Não diz nada Mas é o trabalho da polícia E a gente aqui registrando aqui Mais um flagrante aqui Do Repórter Dez